Em Caratinga, um homem de 34 anos, ele foi preso na região central da cidade quando tentava roubar os fundos de uma joalheria. Ó, 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 ó. Olha lá, Lamone, quebrando tijolo. Ué. A polícia recebeu denúncias por meio de ligações dando conta de um barulho estranho nos fundos de uma construção onde não... é... Onde o quê? Ah, funciona lá o estabelecimento, bem na frente, né? O tenente Hélito Lessa participou da ocorrência ele vai falar sobre isso aí. Após receber diversas ligações dando conta de barulhos de pauladas, pedradas, marteladas e utilização de ferramentas elétricas a polícia militar deslocou até o local cercando e após uma das guarnições conseguir chegar no interior da galeria conseguiu abordar este homem, o qual estava no alto de uma escada tentando fazer um buraco na parede para adentrar em uma joalheria naquela localidade. O homem confessou que estaria tentando entrar para subtrair alguns itens o qual ele utilizaria para vender. Após ser abordado, foi verificado que em sua mochila haviam diversas ferramentas as quais seriam utilizadas na prática do crime entre elas ferramentas elétricas como maquita, martelos, entre outras. Além disso, foi apreendido com o homem um aparelho celular o qual constava bloqueio de furto-roubo no sistema da Anatel apesar de não constar a ocorrência no sistema da polícia militar dando a entender que o aparelho possivelmente foi furtado em outro estado. É, não está fácil.